Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, para quem não gostou da vida E eu nesse vídeo Eu vou contar As histórias das três sofrerinhas Olha aqui pessoal Vamos lá com a gente? Vai Três irmãos brincando no jardim Eles se deram a mão Porque eles estavam te divertindo Vá para o pós Eles pediam um lândano E eles estavam tomando banho E esse daqui pessoal Aí eles se deram mortal Na cama Na cama Deixem um pouco de floresta Balançado no escorrego No balanço E eles viram que não pintou Ficava muito feio a ela Ali Ficaram de noite As telas estavam aparecendo Olha aqui pessoal Olha aqui também Eles estavam dormindo Aí o próximo Que um Eles estavam brincando no parque E o outro estava voando E o outro estava chorando Porque ele queria ir para a casa E o outro estava fazendo castelo de areia E o outro estava com as folhas E o outro estava comendo bolas de aniversário E o outro estava no barco E o outro estava nadando sem barco E o outro estava voando E o outro parecia que matou eles E o outro estava andando de bicicleta Estava tomando chá Estava trabalhando Estava respeitando Estava voando Aí ele riu Ele na escada Ele subiu aqui E caiu E caiu E gente Tem mais o que? B Gostou desse vídeo? Deixe o seu like Seja no canal Ative o sininho Para ver todos os vídeos Mãe Não contou aqui Nem aqui Tá Conta aí Estava chovendo Porque Ele estava fazendo Cada chuva E ele estava pendurando E ele estava assim Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Se inscrever no canal Ative o sininho Para ver todos os vídeos O canal para todos Tchau Beijinho